Apesar de toda a modernidade, a dança clássica ainda faz parte do sonho de muitas meninas. O balé, que também pode ser definido como uma mistura de arte com educação física, é um dos cursos oferecidos pela Secretaria de Esporte e Lazer aqui de Votoporanga, mas procurados pela comunidade. É na ponta dos pés, no ritmo da música, na delicadeza das mãos. Aqui é a leveza que comanda cada movimento das bailarinas. Vitória e Caroline sabem muito bem como a dança faz bem, não só para o corpo, mas para a alma. Nas aulas de balé, no Complexo Esportivo Mário Covas, a cada dia aprendem um pouco mais dessa cultura, conhecida por levar beleza, charme e elegância ao público. É gratificante demais, é uma coisa muito bonita, muito bonita mesmo. O balé é muito bom, eu adoro fazer balé. O que você sentiu de benefício para você nesses seis anos? A minha postura melhorou muito. São muitos os movimentos que elas aprendem aqui. As aulas de balé são oferecidas gratuitamente para quem gosta ou quer aprender um pouco do balé e de outros ritmos musicais. Encontros que proporcionam muitos benefícios para quase 500 alunas. Primeiramente a socialização, que elas se enturmam com outras pessoas durante as aulas, durante os festivais. Força muscular, desenvolvem o lado artístico. Tudo o que aprendem não fica apenas nessa sala. Duas vezes por ano elas são responsáveis por um belo espetáculo na concha acústica. O jazz é uma das apresentações que o público irá conferir. Quem já teve essa experiência garante que a sensação é inesquecível. Você tem um pouco de vergonha, mas é muito gostoso. O balé é muito bom, eu adoro fazer balé. Para fazer parte dessa turma ou dessa, das pequenas bailarinas, as inscrições na escola abrem apenas uma vez por ano. A atividade é hoje uma das mais procuradas entre as oferecidas pela Prefeitura de Votoporanga. Nós hoje estamos trabalhando com 400 alunas, durante a manhã e a tarde, e trabalhando em cima de um festival que vai ser feito agora em novembro. As aulas são no Complexo Esportivo Mário Covas e também no Centro Social Urbano, o CSU, de segunda a sexta-feira, de manhã e à tarde. Para mais informações, o telefone é o 3426-1200.